Já estamos em abril de 2024 e quais são os maiores desafios para ter um e-commerce hoje? Eu sou o Fernando Silva, aqui da Avron Digital, especialista em e-commerce. Quero trazer exatamente esse assunto, os maiores desafios para você que quer começar a vender ou você que começou e está com alguma dificuldade em ter um e-commerce, em empreender de maneira online. Desde já, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal e se ao final desse vídeo fizer sentido, curtir e compartilhar com outras pessoas. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, não vou compartilhar a tela aqui do meu computador, mas eu vou bater um papo. Separei aqui alguns assuntos, alguns tópicos e com esses tópicos eu quero trocar essa ideia com vocês. Então vamos lá pessoal, primeiro desafio hoje para você que quer começar a vender online, você que começou e está com alguma dificuldade, estou com uma pequena colinha aqui para me auxiliar. Primeiro desafio pessoal, verba de investimento. Quando eu falo em verba de investimento pessoal, não é só pensando na parte de tráfego pago, não é só pensando em campanha, não é só pensando em Google, não é só pensando no Instagram. Quando a gente fala verba de investimento, para quem quer começar ou para quem está começando ou já começou, a verba coloca tudo no meio, plataforma, geração de conteúdo, às vezes quer investir em um pequeno, um micro influencer, investimentos na plataforma, ferramentas que você precisa contratar para ter um e-commerce bem legal, que aliás, nas próximas semanas eu vou fazer um conteúdo exatamente sobre isso, sobre ferramentas essenciais que você precisa ter no seu e-commerce, mas o vídeo só para as próximas semanas. Então quando a gente coloca no papel o que você tem que investir nessa verba de investimento, somando e-commerce, somando ferramentas, e aí sim vem a parte de divulgação, o marketing da empresa, é um grande empecilho, é um grande ponto importante, porque muitas pessoas têm medo, essa é a verdade, têm medo de investir, não sabem se vai dar certo, não sabem se vai acontecer, não sabem quanto tempo, às vezes pode traçar uma projeção de vendas e essa projeção não vai dar certo. Então algumas pessoas têm interesse, quer fazer tudo isso, mas não tem esse dinheiro no momento, não tem essa verba no momento para investir em tudo isso, então acaba fazendo um projeto um pouco mais simples, um pouco mais básico, deixa de contratar uma ferramenta, então isso é um ponto muito crucial. Essa verba de investimento, quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, é um ponto bem crucial para quem quer começar a vender ou para quem está começando, está engatinhando, ou não, até para quem já está com uma experiência um pouco maior. Então a gente acompanha, pessoal, a gente sabe que é um processo um pouco complicado investir na marca, no brand da marca. Eu falo isso porque essa semana, aqui na Vrundital, estou gravando esse vídeo no comecinho de abril, e essa semana eu conversei com um cliente que tem uma loja física muito grande, porém para o e-commerce ele nunca investiu nada. Então ele fala, pô, mas está dando tão certo a minha loja física, eu tenho medo de colocar esse valor aqui no e-commerce e não dar certo. Mas aí, pelo contrário, é mais um canal que você vai vender, você vai anunciar a sua marca. Nem Instagram ele faz postagem, olha que loucura, tem uma loja física enorme, e nem no Instagram ele faz postagens. Então algumas pessoas têm o investimento, mas têm medo. E outras pessoas que têm coragem, querem fazer isso, querem fazer aquilo, e não têm verba para investir. E nós sabemos que é um passo bem complicado, porém muito importante. Segundo ponto aqui, pessoal, geração de conteúdo e redes sociais. É um ponto importantíssimo, porque a maioria das pessoas que eu vejo que quer começar a vender online, isso eu estou falando a maioria, tá? Não quer aparecer nas redes sociais, tem vergonha, não sabe o que falar, não sabe por onde começar, não sabe o que gravar, não sabe o que postar. E isso a gente vê que é um problema muito grande. Mas aí voltando ao passo anterior, se você fala, pô, vou contratar uma social mídia, é um valor que você vai ter que investir em uma social mídia, em um social mídia, para ajudar você a gerar conteúdo. E quando eu falo redes sociais, pessoal, não é só o Instagram. Eu vejo muitas e muitas lojas só com Instagram. E o Facebook mais ou menos, para falar a verdade. Mas focado só em Instagram. Esquece do TikTok, esquece do Pinterest, esquece do YouTube, dependendo do conteúdo até LinkedIn. Então, olha a importância de você estar em diversas redes sociais, gerando conteúdo. E claro, você pode gerar conteúdo diferente. Às vezes no TikTok, um conteúdo um pouquinho mais engraçado, estou dando um exemplo. No LinkedIn, um conteúdo um pouco mais sério. Instagram, o que você posta no YouTube, você pode postar no shorts do YouTube. Você pode gravar vídeos no horizontal, igual que estou gravando aqui. Enfim, pessoal. Então, a geração de conteúdo é importantíssima no seu projeto. Tá? Importantíssimo. Eu falo isso com diversos clientes que são da Varuna Digital, que já passaram pela Varuna Digital, mas nem todos fazem esse processo. Alguns têm condição de contratar uma pessoa para ir na empresa ou contratar um social mídia externo para auxiliar. Outros não têm, tá? E as redes sociais, pessoal, não é só pochizinho, como era dois, três anos atrás, né? Ou três, quatro anos atrás. Não, pessoal, é muito mais que isso. Então, gerar conteúdo para a sua marca, fazer o seu branding crescer é crucial. Isso de maneira orgânica. Próximo ponto, pessoal. Investir em conhecimento. Recentemente, eu fiz um webinar em parceria com o Preço Certo, que eu vou citar ele já já aqui. E nesse webinar que eu fiz com o Preço Certo, eu falei sobre isso. Investir em conhecimento. Quando eu falo investir em conhecimento, pessoal, você que vai começar a vender online, você tem que saber fazer a gestão da sua plataforma. Você tem que saber as funcionalidades da plataforma. Você tem que saber como mexer em um sistema RP. Você tem que saber, que aí eu já entro no próximo passo, que é precificação. Você tem que saber precificar seu produto da maneira correta. Ah, eu venho da minha loja, porém, eu venho do marketplace, que é outra taxa. Você tem que saber toda essa precificação. Então, a gente entra aqui já na parte de investir em conhecimento, para você saber mexer nas ferramentas. Eu falo até para os nossos clientes, que nós fazemos gestão de diversas lojas, gestão de tráfego pago, performance. E eu mesmo, as pessoas que trabalham aqui na Vrundi e tal, eu falo, você precisa saber pelo menos o básico de como entrar no painel do Meta, como entrar no painel do Google. Pelo menos o básico tem que saber. Entendeu? É importantíssimo para você. Você pode contratar um gestor, você pode contratar a agência, você pode contratar a Vrundi e tal, mas o mínimo, o básico, é crucial você saber. De todos os pontos. Já teve projetos, pessoal, da gente entregar a loja para o cliente, fazer treinamento com o cliente, e passar algumas semanas, o cliente vir com dúvidas de coisas que nós fizemos lá no treinamento. Entendeu? Então, você tem que, você que faz o treinamento, você que contratou uma consultoria, você tem que praticar. Tem que praticar, saber mexer na sua loja virtual. Pô, preciso criar um cupom de desconto, preciso configurar um frete grátis, preciso alterar um banner, preciso fazer uma gestão de um pedido, preciso imprimir uma etiqueta, preciso alterar um estoque, preciso vincular meu produto do RP com a plataforma. Esses processos você precisa saber. Mesmo que você, ah, eu tenho um profissional da minha empresa que vai fazer isso. Mas e se acontecer alguma coisa e esse profissional não for trabalhar? Enfim, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, quem vai fazer isso por você? Então, você tem que investir em conhecimento. E além dessa parte de conhecimento, pessoal, é importantíssimo vocês estarem acompanhando. Quem fala sobre e-commerce, por exemplo, eu falo bastante aqui sobre e-commerce, está acompanhando novidades, estarem em eventos. Algumas pessoas às vezes reclamam, pô, valor alto para ir em um evento tal, vale a pena o investimento, porque tem muito e muito conteúdo importante. Tá, pessoal? Então, é importantíssimo investir em conhecimento. E aí, como eu citei, a precificação. Você tem que saber toda a precificação. Você tem que saber quanto que você está gerando de lucro. Você vendeu, quanto que você tem que pagar de imposto, quanto que você vai pagar de taxa para a plataforma, para o marketplace, quanto que vai ser o frete, quanto que é o custo da sua embalagem, e assim por diante. Então, todo esse processo, pessoal, vocês têm que saber fazer corretamente. E quando eu falo de precificação, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, falando a preço certo. A preço certo, de maneira gratuita, ela tem planilhas de precificação que ela te auxilia com loja virtual, com diversos marketplaces. Porém, a Liz tem também uma consultoria para te ajudar na parte de precificação da sua loja. Porque eu já fui em palestras, que os palestrantes falaram que faturava mais de um milhão. Faturava mais de um milhão. Porém, ele fechava no negativo. Olha que loucura. Ele pensava que estava vendendo muito. Na verdade, estava. Mas ele faturava. Ele não tinha ali o valor líquido. Às vezes, ele fechava até no negativo no mês. Então, por isso que é importante você saber precificar, você criar estratégias para alavancar o seu e-commerce. Quando eu falo de criar uma estratégia, eu vou dar um exemplo que já aconteceu aqui na Avrundigital. O mercado livre, com uma conta nova, para você atingir a reputação verde nele, você precisa ter 10 vendas. Teve cliente nosso que vendeu, tipo, a preço de custo. Mas era um produto super barato. Ele tinha bastante peças em estoque. Então, ele fez uma estratégia ali que praticamente ele saiu até no negativo com esses 10 produtos. Mas para ele compensou. Ele fez uma estratégia que mesmo se eu perder um pouquinho aqui, vai valer a pena que é atingindo uma reputação maior depois que o produto eu coloco no preço real dele. Isso aqui é só um exemplo bem simples, sabe, pessoal? Então, por isso que essa parte de precificação é crucial para o seu e-commerce. Bom, pegando a minha colinha aqui, o último, estar em todos os canais. Falei agora há pouco de marketplace. É crucial você ter o seu próprio e-commerce, sua própria loja virtual. O seu e-commerce, pessoal, é tudo o que você vende online com o nome da sua empresa. Então, loja do Fer. Eu tenho a minha loja virtual, eu vendo no Mercado Livre, eu vendo na Shopee, eu vendo na Americanas, na Magalu, na Amazon, no OLX, no Facebook, com o nome loja do Fer, tudo isso é o meu e-commerce. Às vezes as pessoas até se confundem, pensando que o e-commerce é só loja virtual. O e-commerce é tudo isso, a partir do momento que você vende online. Então, você precisa estar em todos os canais com o seu e-commerce. Você precisa ter sua própria loja virtual, que é o que eu sempre indico, é o seu principal canal, porque é o seu nome, é o nome da sua empresa. E aí sim, depois, vem os marketplaces. Então, você precisa sim, estar em todos os marketplaces necessários para o seu segmento. Então, às vezes não faz sentido você estar em marketplace porque não é do seu segmento. Roupa. Pô, roupa, a Amazon. Será que a Amazon vende bem roupa? Será que Magalu vende bem roupa? Dependendo do tipo de roupa, pode vender. Dependendo do tipo de roupa. Pô, será que na Casa Bahia vende bem roupa? Então, roupa pode estar onde? Pode estar na Shen, pode estar na Dafit, na Zatine. Então, depende muito do tipo de roupa que você vende, como esse exemplo. Às vezes roupa mais barata, que vende atacado, você pode estar na Shopee, no Mercado Livre, em diversos lugares você vai vender. Às vezes o outro modelo de roupa não vai vender tanto, entendeu? Ah, eletrônicos. Será que faz sentido eu vender eletrônicos na Dafit, na Shen? Não, faz mais sentido eu estar na Americana, estar no Mercado Livre, na Amazon, né? E assim por diante. Então, são só alguns exemplos, tá, pessoal? Então, vocês precisam estar em todos os canais. Vocês precisam estar em grupos de WhatsApp para acompanhar as novidades, para saber divulgar a sua empresa. Grupos de Facebook ainda ajudam um pouco também. Então, esteja em todos os canais possíveis para o seu segmento. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Ficou faltando algum ponto? Se eu falei algo errado, deixe aqui nos comentários. A intenção do vídeo, a intenção do canal, é conseguir ajudar você que quer começar a vender online, você que já está vendendo online, mas quer alavancar, quer vender cada vez mais, quer vender em outros canais, e assim por diante. Então, curta esse vídeo, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas para o canal crescer cada vez mais e eu sempre estar trazendo conteúdo para vocês de maneira gratuita.